O nosso querido Mário Micazzi fez uma pergunta, ela falou assim, Professor Rodolfo, como que eu posso fazer, então tá aqui, ele escreveu aqui, como que eu posso fazer para fazer um acionamento de um MOSFET de potência? A dúvida de um, vocês já sabem né gente, a dúvida de muitos, então vamos para cima. Gente, quando a gente fala de MOSFET de potência, para a nossa audiência aqui, Professor Rodolfo, mas eu nem sei, eu nem sei o que é um MOSFET, Eu vou mostrar aqui para vocês, o MOSFET, então é o nosso querido transistor de efeito de campo, são os MOSFETs, beleza? Os MOSFETs são ultramente empregados em circuitos, onde você, com uma variação de tensão no terminal gate, então tá vendo aqui ó, essa aqui é a simbologia do MOSFET, tá bom? Então como que o MOSFET funciona gente? O MOSFET funciona assim, quanto maior é a tensão, é o potencial elétrico que você coloca aqui no gate, do gate para o sursisto, no MOSFET canal N, tá? Quanto maior a tensão entre gate e sursisto? Lembra lá que a gente acabou de falar do transistor bipolar? Que o Gabriel acabou de fazer pergunta, professor? Mas como que ele amplifica a corrente? Bom, se eu aumentar a corrente da base, aumenta a corrente do coletor. No MOSFET não é assim, no MOSFET o controle não é por corrente elétrica de base, é por tensão elétrica de gate. Então tá vendo aqui ó, quando você tem um MOSFET, se eu aumentar a tensão do gate para o sursisto, no MOSFET canal N, o que que acontece? Ele vai abrir o canal entre dreno e sursisto. Então grava essa, quanto maior a tensão, tensão essa é chamada de VGS. VGS, o que que é VGS? É a tensão entre o gate e o sursisto, tá bom? VGS, tensão entre o gate e o sursisto. Quanto maior o VGS, maior é a corrente do dreno. Quanto menor é o VGS, menor é a corrente do dreno, tá bom? E aí o que que acontece? Para você criar uma interface, para você acionar um MOSFET de potência, o que é um MOSFET de potência, né? Mais uma vez, potência é muito relativo. Então você tem potência alta, potência baixa, mas o que alto é baixo? Depende de cada situação. Por exemplo, 1 kW é muito maior do que 100 watts. 100 watts é muito maior do que 10. 10 é muito maior do que 1. 1 é muito maior do que 100 mL. Tá? Mas para você fazer uma interface, um circuito eletrônico para ativar o seu MOSFET, o que você precisa fazer? Você precisa construir um circuito eletrônico que seja capaz de enviar um nível de tensão elétrica, um nível de tensão elétrica no terminal gate do seu MOSFET, que libere uma circulação correta, favorável e assertiva lá no dreno. Por quê? Porque lá no terminal dreno, que você tem o controle da sua carga de alta potência, seja lá qual for, tá? Seja uma resistência de aquecimento de alta potência, seja um sistema de amplificação, amplificadores de áudio também, porque não na etapa de saída, fontes chaveadas. Então você tem lá o enrolamento secundário, o enrolamento primário de um transformador de alta frequência lá com o núcleo de ferrite ligado lá no dreno. Então vai passar uma corrente considerável, você tem uma potência considerável nesse enrolamento para que ele possa fazer o chaveamento ali e determinar qual é a tensão que vai sair lá e depois tem o feedback para a gente fazer essa fonte chaveada funcionar com sucesso, tá bom? Então você precisa fazer um circuito que mande uma tensão ideal do gate pulsers para que ele possa funcionar com sucesso. Tá, professor Rodolfo? Mas qual é essa tensão para que ele possa funcionar com sucesso? Bom, cada caso é um caso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar aqui e vou digitar IRF640. Vai aparecer aqui, ó, vixei.com, vixei é um fabricante, tá? PDF, então vamos abrir aqui, ó. Então abriu aqui o nosso querido datasheet da vixei do MOSFET e aí já aparece aqui, ó. Olha lá que interessante. A tensão que ele suporta entre dreno e service é de no máximo 200 volts quando ele está em aberto, tá? Olha lá, uma característica muito interessante do MOSFET é a resistência que ele tem do dreno para o service, ó, desse terminal para esse aqui quando ele está em saturação. quando ele está ON, tá vendo aqui que está escrito, ó, RDS ON, qual que é a resistência que ele vai ter quando você colocar um VGS de 10 volts? Uma tensão de gate para service de 10 volts. Aproximadamente 0.18 ON, então a resistência é bem baixinha, tá? Vamos pensar que você vai passar 10 amperes, por exemplo, do dreno para o service. Se passar 10 amperes do dreno para o service, 10 amperes vezes isso aqui vai dar a queda de tensão do dreno para o service, que dá mais ou menos 1.8 volts, tá bom? Então ele vai conduzir uma alta corrente, alta corrente, com uma baixa queda de tensão entre o dreno e o service, tá? E aí o MOSFET tem um parâmetro muito interessante que é o famoso VGS-TH. Vamos ver se o professor Rodolfo acha aqui para vocês, tá bom? Esse cara aqui, ó, deixa eu ver se está aparecendo bem aqui para a galera, está quase, vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho, aí, muito bem. Está vendo aqui, pessoal? Então aqui nós temos o famoso VGS-TH. O que que é, gente, esse VGS-TH aqui do MOSFET? É o Gate Source 3-Sold Voltage, pelo amor de Deus, agora eu desisto, né? Agora eu desisto de aprender eletrônica. Não, não desista nunca, tá? O VGS-TH é uma tensão mínima que você tem que aplicar no terminal gate em relação ao service para que ele comece a entrar em condução, tá bom? Para que ele comece a entrar em condução, tá bom? Então qual é a tensão que você tem que colocar no VGS-TH para que ele comece a conduzir a corrente do dreno? No mínimo 2, no máximo 4 volts. Ou seja, se você tiver um circuito que trabalha com 3.3 volts, você vai conseguir já começar a ativar esse MOSFET? Vai, mas você está vendo que ele está muito próximo do VGS-TH, do limiar, do mínimo para ele funcionar? Então você não vai com essa tensão conseguir abrir um canal muito grande de circulação de corrente. Qual é a tensão que vai fazer isso acontecer? Vai ter que ser o quê? De 4 volts para cima. Então se você vier aqui embaixo, deixa eu ver se o professor Rodolfo acha aqui uma curva característica muito interessante aqui para vocês. Tá bom? Vamos lá? Tá vendo essa curva característica aqui? Então essa curva característica que vocês estão vendo aqui, ela é uma curva que relaciona o quê? A corrente do dreno com o VGS que está sendo aplicado lá na prática. Tá bom? Então olha lá que interessante. Se você colocar um VGS de 4 volts, tá vendo aqui? Então aqui, VGS, tensão gate, source, em relação à corrente do dreno. Se você colocar um VGS 4 volts, o que você vai liberar aqui de condução se você rebater aqui na curva do dreno? Tá vendo? 10 elevado a menos 1 ampere. Ou seja, você vai pegar ali uma corrente muito baixinha. Então veja, olha que interessante. Com 4 volts, você vai liberar no máximo 10 elevado a 0, por exemplo, aqui. Olha lá. 10 elevado a 0 é 1. Então 1 ampere de corrente. Bom, já se você colocar, por exemplo, 10 volts no seu VGS, olha lá, 10 rebate lá em cima. Se você liberar quanto aqui, repassa para cá, você tem aqui 10 amperes, 11, 12, 13, 14, 15, quase 16 amperes, 15 amperes. Tá, professor Rodolfo, e se eu aplicar, por exemplo, 7 volts no VGS? Bom, 7 volts, você rebate lá em cima. Vem para cá. O que você tem aqui? Você tem 10, 11, 12 amperes. Só um pouco mais. Tá bom? Então, o que você tem que entender? Que quanto maior a tensão que você vai colocar no VGS, maior será a corrente do dreno. Isso é inevitável, tá? Então, a sua interface, você tem que fazer o seguinte. Qual que é o seu objetivo? Ah, o seu objetivo é trabalhar o MoSET com uma chave de saturação, corte, por exemplo. Ah, ele conduz, depois não conduz mais, e beleza, e tal, tudo bem? Bom, então o que você faz? A primeira pergunta é, o circuito que está controlando o MoSET, ele é capaz de enviar os 10 volts diretamente para o gate para fazer o controle da corrente do dreno com sucesso? Por exemplo, quais são as dificuldades que a gente tem? Tá bom? Depois do cafezinho, ó. Quais são as dificuldades que a gente tem em relação ao controle do MoSET? Quando você trabalha com sistemas digitais, quando você trabalha com microcontroladores, por exemplo, você está trabalhando lá e tal, e você está fazendo uma programação com o famoso Arduino Uno, então você vai lá, pô, estou fazendo uma programação, estou lá no curso de Arduino do professor Rudolfo, lá do Eletrônica Fácil e tal, beleza? Show de bola. Então você está lá programando o Arduino, com quantos volts você trabalha o Arduino? Ela trabalha com 5. 5 é compatível com os 10 volts do VGS, para que eu possa liberar, por exemplo, os 10 amperes, 2 amperes para a carga funcionar? Não, definitivamente não. Então você vai ter que fazer com que o microcontrolador, que está trabalhando com 5 volts, ative alguém que vai enviar os 10 volts para o MoSET. Como que você pode fazer isso? Bom, você pode criar uma interface optoacoplada, você pode trabalhar, por exemplo, com os famosos optoacoplador. Então o optoacoplador, ele é um cara que, ele tem um elemento óptico de um lado e um fototransistor do outro, ou um fototriac, ou uma fotonend, então uma porta lógica nem de optoacoplada. Então o que acontece? Acontece o seguinte, que do lado do LED, você tem aqui então o que? É o circuito de baixa potência. Quando você trabalha com um microcontrolador, um microprocessador, seja ele digital que for, ele não tem corrente suficiente para fazer o sistema funcionar com sucesso. Definitivamente ele não tem essa capacidade. Então, mas ligar um LED ele consegue. Então ele manda um pulso aqui de 5 volts ou 3.3, vai ter o divisor de tensão do resistor com o LED, vai dividir aqui e tal, vai circular a corrente do optoacoplador e aí a luz, no caso aqui é o 4N25, o optoacoplador, nesse caso aqui. Você pode usar o PC817 também. Beleza? A luz ativa o fototransistor. Quando ativa o fototransistor, o que acontece aqui? Olha lá que interessante. O transistor entra em condução. Se ele entra em condução, o que acontece? Ele vira uma chave fechada. Virou uma chave fechada, ele vai mandar os 12 volts que está aqui em cima, olha lá, está vendo os 12 volts aqui? Vem, passa aqui, ativa a base do BC548. Ativou a base do BC548, o que ele faz? Ele manda uma polaridade negativa para o transistor PNP. E o transistor PNP, ele trabalha com negativo. Olha que interessante. Trabalhando com negativo, ele pega, satura o PNP e o PNP manda os 12 volts para a carga que ele está controlando. Olha que interessante, tá? Mas esses 12 volts, eles por que não podem ir também para um gate de um MOSFET? O nosso querido aluno estava perguntando. Então, olha lá, aqui você tem o optoacoplador, também nesse caso aqui o 4N25, tá bom? Também é o 4N25. Nesse caso aqui, manda o sinal de 5 volts, liga o optoacoplador, que liga a base, ativa a base do transistor, que tem uma tensão aqui no coletor de 20 volts. Aí ele entrando, trabalhando com chave fechada, ele pega esses 20 volts aqui, manda do coletor para o gate do MOSFET. E o MOSFET, o que ele vai fazer? Ele está ligando aqui, nesse caso aqui está escrito aqui, um calentador, tá bom? Um calentador, beleza? mas com certeza que é uma resistência de alta potência de aquecimento, que trabalha com 325 volts, Jesus Cristo amado, 325 volts. Então, um sinal de 5 volts está ativando uma carga de 325 volts, 700 watts, meu amigo, Jesus do céu. Então a carga, essa potência está bom, né? Então olha só que interessante, quando você manda o sinal de 5, o polarizador do transistor manda o 20 aqui, do gate para o SIRCE, estão vendo? Beleza? Ele vai trabalhar com uma chave fechada, e com certeza, esse MOSFET aqui é o IRF830. Vamos dar uma olhada no datasheet do MOSFET IRF830? Por quê? Porque daí a gente já conhece mais sobre esse cara. Só esse MOSFET que ele trabalha com VDS, quando em aberto, de até 500 volts, muito bom. Vamos dar uma olhadinha na corrente dele aqui, então vamos lá, olha lá, então a corrente que ele vai trabalhar aqui, nesse caso aqui do dreno, é de 4,5 amperes, tá bom? No máximo, então é uma corrente baixa, mas é uma tensão maior, um VGS de no máximo 20 volts, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no VGS TH desse cara aqui, VGS TH de 2 a 4 volts também, então fechou, tudo tranquilo, tudo certo? E... Então o que a gente percebe, o que a gente consegue perceber nesse cara aqui, que ele trabalha com uma tensão maior, mas uma corrente menor. Então, para esse caso aí, que a carga trabalha com 325 volts, atende? Atende, tranquilo. E aí, olha só que interessante, tá bom? Olha como a vida da gente é feita de aprendizado. Nossa carga vai estar trabalhando com quanto aqui? Está trabalhando com 325 volts, então 325 volts, show de bola, beleza, o MOSFET suporta essa tensão, quando está em aberto, está sensacional. A carga aqui está falando que trabalha com 700 watts, bom, se você pegar aí a sua calculator, vamos abrir aqui a calculadora, a calculadora digita aí, como que eu coloco a corrente? A corrente é a potência sobre a tensão, então qual é a potência? 700 watts, pela tensão de 325 volts, então você tem uma corrente de 2.15 ampere, bom, a pergunta é assim, o MOSFET suporta 2.15 ampere, bom, vamos lá, vem para cá o datasheet, você abre o datasheet lá, do IRF 830, muito bem, IRF 830, e você acaba percebendo lá no datasheet do IRF 830, que em relação à suportabilidade de corrente dele, ele vai trabalhar tranquilamente nos seus 4.5 amperes a 25 graus, e em 2.9 a 100 graus, então, mesmo numa condição extrema de temperatura, ainda ele consegue conduzir 2.9 ampere de corrente, que é mais do que aquilo que a gente acabou de calcular em relação à potência e a tensão, olha lá que da hora, a gente acabou de calcular aí os 2.15 de corrente nesse caso, tá bom? Fechou, gente? então, é assim que você vai caminhando em relação ao dimensionamento de interfaces eletrônicas, primeiro, você precisa saber o seu problema, e a partir disso você vai encontrando diversas soluções, aí você pode aplicar, por exemplo, aqui nesse 5, não 5 contínuos, pode aplicar um PWM, modulação por largura de pulso, eu vou controlar a potência que vai estar nessa carga aqui, nos 325 volts, mas isso é um conteúdo para uma próxima aula, para um próximo homem, fechou? Beleza, gente? Tranquilo? Então, espero que vocês tenham curtido, é claro, não deixa, gente, pelo amor de Deus, não deixa de se inscrever no canal Eletrônica Fácil, ativar o sininho aí das notificações, se você ainda não baixou, pelo amor de Deus, se você ainda não baixou o nosso e-book, gratuito do curso de Eletrônica Fácil, acessa aí, cursoseletrônicafácil.com.br, baixe o e-book gratuito de mais 270 páginas, sobre o fantástico mundo da eletrônica, que vem sem faixa preta aqui com a família, quiser fazer um curso completo, começando do início, do absoluto zero, as portas estão abertas, porque juntos somos mais fortes, que sempre chegamos mais longe, tá o link aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Cursoseletrônicafácil.com.br, fechou? Um abraço, tamo junto, vamos pra cima aí, vamos pra próxima! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto